Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG Atrazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera, vim trazer uma nova addon de boa Kurohiro pra vocês e tal Addon do Alexandre, galera, addon tá incrível, muito boa, muito bonita galera Adicionando vários personagens como Midoriya, Wall Might, Wind Devil, Bakugo, Todoroki, Dark Shadow E vários outros personagens incríveis aqui, você vai ganhar as individualidades dele, os poderes dele Até mesmo se transformar nele e muito mais Galera, eu espero que vocês gostem, galera, pra quem é fã de Boku no Reino e não baixe essa addon Vai se arrepender porque a addon tá incrível mesmo, galera Antes de eu estar mostrando, já peço o apoio de sempre, é só deixar o like, não custa nada Comenta aí seu personagem favorito de Boku no Reino, pra mim é sempre Midoriya Segundo melhor personagem, talvez o Todoroki, talvez Mas tá galera, então bora pro vídeo e vamos nessa Então galera, primeiro vamos aqui, começar com um personagem de cada vez Então, vamos começar com o nosso querido herói, o herói número 1 Wall Might Temos aqui, joguei o Wall Might fora, coitado do Wall Might Temos aqui as três versões dele aqui e tal Level, ó, começa aqui, deixa eu ver aqui, ó, acho que é assim que funciona Primeiro temos aqui a versão level 1 Essa é a level 1, você basicamente vai ganhar os olhos e a sobrancelha do Wall Might Essa daqui já é a versão mais básica do Wall Might, quando o Wall Might era mais jovem e tudo mais Ele tinha esse olho azul dele, que no anime você nem consegue ver o olho dele, porque é preto É tipo assim, tinha uma sobra preta e tal, você consegue E tem uma sobrancelha loira Realmente aumenta um pouco sua força, você não se torna tão forte Mas como é a primeira versão, não é tão poderosa assim Temos aqui a versão 2 Que já, você já tem aquele olhar do Wall Might Aqui, ó, galera, o olharzão do Wall Might Muito lindo mesmo ali, ó Então, tá incrível aqui, ó, você vira basicamente o Wall Might E a versão mais top dele, né, que é a versão 100% dele aqui, ó Você vai ganhar um pouco de força e resistência, né, e tal E eu gostei, ficou bonito, galera Ficou muito bem feito esse rosto do Wall Might, ficou bonito, ficou bem vivo e tal E bem top mesmo aqui, ó, você virou Wall Might E temos a versão 3 que ocupa completo, você virou Wall Might O herói número 1, Wall Might Aí você pode pular aqui, ó Você vai virar a versão mais, você vê, ele tem animaçãozinha quando ele anda, ele anda desse jeito e tal Deixa eu ver se ele corre, corre diferente, ó, ele corre diferente Aí tem essa animaçãozinha pra correr Como você pode ver, pra pular Deixa eu ver pra dar soco Ele não tem animaçãozinha dando soco, não Mas tá, dá pra se utilizar Vamos ver aí, terceira pessoa aqui Deixa eu ver aqui, ó, terceira pessoa Como é que ele faz? Ele corre muito lento, Wall Might Isso é mais rápido, fi Tem super força, tem resistência ao foco e tal Olha, não tem tanta força assim não Wall Might, ele é roubadíssimo, galera Pra quem não sabe Wall Might, é o herói número 1 Ele é muito forte, muito forte mesmo Sério, olha aí o design, galera Tirando isso, a textura ficou muito bem feita A textura é muito bem modelada Cor, design perfeito Ficou muito fiel ao verdadeiro Wall Might Gostei demais, galera O modo do Wall Might é muito bom Temos aqui um modo Bar, Google Ahn, Bakugo level 1 E modo 1 for all Temos aqui o Bakugo forma 1 Que basicamente você vai ganhar as explosões O Bakugo tá meio bugado, galera Porque eu equipei em cima do modo do Wall Might Deixa eu equipar de novo É, eu não sei se é por causa disso Mas tá bugado aqui As explosões dele, se eu não me engano É por isso, esse modo do Wall Might Ele buga um pouco A A do em si Mas tá, você vai ganhar basicamente Essas duas granadas aqui nos seus braços Pra você poder utilizar, bem legal Temos aqui a forma 2 A forma 2 em si Você já vai virar o Bakugo Você vai ganhar o traje inteiro dele Você pode ver que você ganha o traje Toda a máscara e tudo mais E você não ganha os poderes de produto Só faltou os poderes, né Só faltou os poderes aqui Mas, bem legal Ficou uma texturinha boa E o design incrível, galera Aí você vira basicamente o Bakugo Temos também o Bakugo com o One for Wall É, no filme acontece isso Do Bakugo ganhar o One for Wall Primeiro, o cabelo dele fica todo espetado Que nem o do Midori Não sei o porquê, mas fica todo espetado Ele tá usando 100% Ele fica saltando uma áurea vermelha Aqui pra você utilizar Bem legal Velocidade dele é bem maior E a metade do traje dele tá rasgado E o olho ficou lindo A animaçãozinha do olho ficou perfeita, galera Muito lindo mesmo, sério O Bakugo ficou incrível com o One for Wall Mas tá Não temos só o Bakugo Temos aqui o Dabi, galera O Dabi é um dos vilões E é o filho do Endeavor O Spoiler soltei já é o Spoiler É a filha do Endeavor E tal Pra quem não sabe, agora sabe Quem ficou revoltado com isso Pode deixar nos comentários Mas, tá Temos aqui o modo Dabi básico, né Que você vai ganhar os olhos A boca dele, o braço dele Pra quem não sabe O poder dele é chamas Chamas azul, galera E o design é bem simples Bem legal, mas bem bonito Temos aqui a forma 2 A forma 2 do Dabi Diferente da forma 1 Solta chamas em volta dele Ele tem uma certa quantidade de chamas em volta dele E tal E só isso Não tem muito o que falar Temos também aqui a forma 3 Que é o Dabi Evil Que ele basicamente vai ganhar só o traje do Dabi Sim, ou a forma 3 Como você preferir chamar É, o traje dele tá bem bonito Bem simples e tal E tem essas chamas azul em volta dele e tal Bem legal Muito bom Muito top mesmo Muito bem feito Tá, o próximo que nós temos aqui é o Dark Shadow E tal Temos aqui as versões do Dark Shadow Pra você utilizar e tal Temos aqui primeiro Dark Shadow Forma 1 Que basicamente é a sombra saindo de dentro do seu umbigo Sua barriga e tal Essa é uma forma e tal Dark Shadow nada mais é do que essa criatura Que parece um Um corvo ou uma águia da sombra Algo desse tipo e tal É bem legal e tal Ele meio que tem vida no anime Então é bem isso a forma 1 Forma 2 Você basicamente tá com o Dark Shadow Equipado em você e tal Eu não gostei muito do olho dele e tal Mas o resto ficou bem feito Ele é como se fosse Parece mais um pouco um simbionte Assim sabe Algo desse tipo Ele ficou bem estilo assim Mas ficou legal as mãos Como se o Dark Shadow fosse sua roupa de herói Entende? Porque basicamente ele se tornou uma roupa Ele se equipou em você Bem legal Muito bonito e bem legal mesmo Ele vai te dar força Velocidade Resistência aqui Então bem legal e muito bom Olha o design muito bom Temos aqui o Dark Shadow Forma 3 Que é a forma dele 100% Que pra quem não sabe Nas sombras o Dark Shadow fica muito forte E aí acontece isso basicamente Isso daqui é a versão 3 Nada mais é do que o Dark Shadow Gigante aqui ó Sombras É como se tivesse uma sombra gigantesca Você quase nem controla o poder dele Ele é muito forte Ele continua ainda como o Dark Shadow assim Então só que o tamanho dele é do 10 vezes maior do que a versão dele atual Temos aqui o Endeavor E suas versões aqui pra nós utilizar Primeiro temos aqui a forma 1 do Endeavor Que basicamente eu não gostei muito É bem simples ela e tal Que basicamente você vai ganhar fogo nas suas costas Só isso, só isso Você ganha uns foguinhos nas suas costas A animação do fogo tá bem bonito O design bem bom e tal Aí temos aqui a forma 2 A forma 2 você já vai ganhar o olho do Endeavor Se olhar bravo dele e tal E as chamas em volta do olho Que é tipo uma máscara que ele utiliza de chamas Bem legal Muito bom Essas fogos aqui e tal O design muito lindo E temos a forma 3 Que você vai virar o Endeavor Olha ele com a mãozinha cruzada e tal Ele vai ter o mesmo estilo do Almagy Assim bem modelado incrível Impressionante e tal E além disso Ele vai ter aqui força, resistência Igual E a textura galera ficou muito boa Ficou muito fiel ao do anime Galera realmente muito fiel Sinceramente eu gostei demais E ficou muito bom Você pode estar andando Correndo com ele e tal E daí ele vai ter uma certa animaçãozinha Que ele vai utilizar Mas muito bom mesmo Vamos para o nosso querido Midori E tal Aí o Midori também vai ter 3 formas Primeiro forma 1 do Midori Tá bugado por causa desse modo Do nosso querido Esse modo buga galera Às vezes a addon Sinceramente ele buga um pouco Essa addon aqui Tá basicamente o modo 1 aqui Deixa eu ver se eu consigo corrigir Então galera Corrigir aqui A gente vai equipar o modo do Baku E depois corrigir Mas tá Ó o modo 1 é o olho do Midori Você vai ganhar o olho O risquinho aqui Vai ganhar o olho basicamente dele Bem legal Forma 2 Você vai ter essas aulas em volta dele Porque o Midori ele tem 1 for all Ele tem força Então ele não tem muita coisa Isso ele tem força Super força E tal Olha o design Essas aulas estão incríveis Esses raios Ficaram muito bem feitos E temos aqui a forma 3 do Midori Que é o poder despertado Essa daqui é a forma que ele fica no filme Quando ele dá 1 for all Para o Bakugo também Os dois ficam com parte do 1 for all Ele vai ficar desse jeito Com esses raios em volta dele Com o olho Esse igual do Bakugo Só que ele quer ver A única coisa que eu não gostei É que ele não tem o traje Pelo menos dele Ele vai ficar desse jeito Mas tá Bem legal Muito bom também É o do Deku Que é o do Bakugo É o do Midori É o do Deku Que eu não gostei muito Os outros eu gostei bastante Deixa eu ver esse daqui Daqui eu não testei Daqui é tipo uma moedinha Que você ganha Olha tem o do Todoroku Tem aqui ó Ficou perfeito Galera metade do corpo Ele usa esse corpo congelado Ele usa esse modo Que é o modo congelado No começo do anime Ele usa muito esse modo E basicamente metade do corpo Dele fica congelado Ele usa o poder do gelo dele Aí tem aqui Quando ele desperta O poder de chamas dele Porque ele não gosta Dessa parte congelada Basicamente ele não gosta Mas olha Ficou muito lindo Sério galera Ficou muito lindo Essa parte aqui ó Ele tá com metade do corpo A parte que tá queimada Com chamas em volta dele Muito linda E muito bem feita E tem aqui Ele com metade de fogo Metade de jeito Ficou incrível demais Galera muito bom Galera basicamente Os modos são esse Da Adam Ela tá bem completinha Tem bastante coisa Futuramente quero ver O que vai acontecer Com essa Adam Como tem mais modos Vão vir futuramente Ela é uma Adam Muito boa mesmo Aí tem aqui ó Galera tem o Doutor Que você vai conversar com ele Ele vai gerar o DNA Aqui tem vilões também E tem heróis Basicamente Adam funciona assim Então basicamente Essa é Adam De Boku no Hero Espero realmente ter gostado Galera Esqueça de deixar o like Para ajudar o canal Se inscreva no canal Se não for inscrito E compartilha esse vídeo Com todo mundo Falou galera E até a próxima